Olá pessoal, estamos aqui no Centro de Apoio ao Romeiro, aqui em Juazeiro do Norte Está cheio de ônibus aqui pessoal, estacionado nesse período do ano Hoje que é 6 de janeiro de 2022 A gente está aqui mostrando a movimentação do Centro de Apoio ao Romeiro pessoal Vê que tem ônibus aqui e também nessa outra parte Olha só o tanto de ônibus Nesse vídeo a gente vai fazer um tour, né, por aqui no Centro de Apoio ao Romeiro Mostrando essa movimentação nesse período do ano Pessoal, aqui costuma vir muitos romeiros, né, aqui na cidade de Juazeiro E a gente vai visitando aqui, mostrando toda a movimentação Como a gente está publicando vários vídeos, né, mostrando aqui Como se anda aqui nosso Juazeiro do Norte Logo no início do ano, pessoal, já tem vários ônibus aqui, ó, né, estacionados E muitas pessoas vão vir também visitar Juazeiro No final de janeiro para o começo de fevereiro, né, que é a Romaia das Candeias E já vai observando como anda aqui o movimento de Juazeiro, né Muito bacana, né, a gente vai fazer um tour Girando, pessoal, aqui por dentro, né, do Centro de Apoio ao Romeiro Muito bacana A gente vai atravessar aqui essa rua E até lá no final tem ônibus, né, aqui, ó Muito bacana aqui a movimentação, né A gente vai fazer um tour, né Aproveitando aqui, pessoal, já que estou no Centro de Apoio ao Romeiro Vou passando aqui nessa ninhada bonita, pessoal, de garça, olha Olha que elas estão no ninho, ó Várias delas Estão aqui no ninho Chocando seus ovos, né, ó E fica logo aqui, ó, no lado do Centro de Apoio ao Romeiro Onde estou passando, né, fazendo um tour E vim ver aqui essa ninhada de garça, pessoal Olha como é bonito E elas estão no ninho, ó Que bacana Muito bonito aqui, viu Nesse período do ano aqui Aqui tem ônibus aqui vindo, ó Acho que vem do outro, né E aqui, ó Essa ninhada bonita de garça, né Vamos observando aqui Quem visita o Juazeiro Dei uma passadinha aqui Que está bonito de ver, pessoal As garças Socando aqui ovo, né E tem muitos aqui, ó Já estão saindo? Vamos ver aqui Vamos ver aqui, né Ah, dessa daqui, né Ih, pessoal, já estão saindo do ninho mesmo, ó Já está no período de elas já Colocados os ovos, né Muito bonito Ah, estou vendo, ó E vamos seguindo, pessoal Fazendo o tour aqui no Centro de Apoio ao Romeiro Aqui no Centro de Apoio ao Romeiro E Juazeiro do Norte, pessoal E tem muita roupa, né Vamos girando aqui, mostrando Teve esse movimento No Centro de Apoio ao Romeiro O lugar aqui tem uma variedade muito grande, né De roupas De alumínios, né Olha só como aqui tem muita variedade, né Muito bacana E no Centro de Apoio ao Romeiro Bom dia Bom Tem umas panelas bacanas aí, né É a parte de quanto aí o conjunto? É, no Centro de Apoio ao Romeiro Centro e Trinta, né Então, o preço está bom É antiaderente, né Olha, o Centro de Apoio ao Centro de Apoio ao Romeiro É um preço bacana Tapa de vidro, né Aí tem esse conjuntinho aqui bonito, ó Sessenta, né O conjunto O preço está bom Vem cinco peças, né Muito bacana aqui O preço muito bom aqui Centro de Apoio ao Romeiro Essa panela também aqui, né Muito bacana Aqui é a unidade, né Aqui é dezoito Ixi, é dezoito reais Isso que não é barato Dezoito reais, pessoal Olha essa panelinha Bem em conta mesmo Que aqui é de doze Muito bacana Só que dezesteis reais, ó Muita coisa barata aqui No Centro de Apoio ao Romeiro E alumínio Muita gente que visita o tio Azeiro Vem só pra comprar alumínio também Que aqui é barato Né E no Perito É no Perito de Romaria Muito bacana Ó, você está sempre por aqui, né Também Muito bacana Então obrigado por as vendas, viu E vamos girando, pessoal Aqui mostrando, ó Essa grande movimentação Aqui no Centro de Apoio ao Romeiro Muita coisa bacana Camisa pra criança, né Que a variedade é grande Bom dia Tem muita coisa bacana aqui pra conferir, pessoal Muitas roupas Porque tem muita variedade Vocês podem ver, né Várias opções, ó Camisas Aqui tem de tudo um pouco, pessoal Olha Que bacana, né E vamos girando aqui Mostrando pra vocês aqui E vamos girando, pessoal Tem muita coisa bacana aqui Bom dia Aqui sempre bem movimentado Bacana Aqui você é um pouco até o casco Aqui já está todo mundo E é resistentezinho, né Isso aqui É afiado É afiado É afiado aqui as navalhas Aí então ele fica bem caprichado nele Bem bacana, né Tem muita variedade, pessoal Tem o menor Tem o maior Esse aqui preso na mesa, né Também É, ele é preso na mesa Ele é escuro Bacana Aí, ó Tem que fazer pra prender É bem bacana, né Vou tirar essa peça aqui Vai poder ficar melhor Aí, ó Vendo, pessoal Aqui, ó Tudo manejo Mas é bacana, ó Um moinhozinho Moer pouco Você prende na mesa, né Com essa parte E aqui tem uma Uma nivelazinha, né Que vai Moer Muito bacana Acho que é interessante Esse carrinho de mão, pessoal Olha que legal Feita aqui com corrente, né Corrente de moto Uma bandejezinha bem legal, ó Bem bacana mesmo E olha só Muita coisa bacana, né Aqui Tem especialidade de moinho Tem muita coisa aqui de moinho É Quanto é esses moinhos aqui, ó Esse aí custa R$ 150,00 R$ 150,00 a peça, né Aqui, ó 150 peça, pessoal Recondicionado E aqui, ó Fica bem E fica aqui O nosso sucato Bom Jesus, ó Da lojinha, né Aqui no centro De apoio ao Romeiro Muita coisa bacana E vamos girando aqui, pessoal Mostrando aqui A movimentação, né Aqui no centro De apoio ao Romeiro Tem muita coisa bacana Pra conferir Né Aqui na frente Tem mais lojinhas De confecções, né Muita coisa bacana Muitas lojas de roupas Barraquinhas de roupas E vamos aqui Fazendo um tour, pessoal Aqui no centro De apoio ao Romeiro, né Aqui tem muitas Peças de confecções, né Pra crianças Tem muita variedade E vocês vão acompanhando aqui Que tem ônibus também, né Estacionado no lado aqui do centro E mostrando aqui Toda essa movimentação, pessoal Aqui no centro De apoio ao Romeiro Em Juazeiro do Norte Tá aqui sempre Bem movimentado Mas já E por cima, né E tem muita Variedade Calçados bacanas aqui De couro, né Muito bacana aqui, ó E várias redes, né Aqui tem muitas opções De redes, ó Também Tem uma variedade bacana Muito bom Bom dia Essa lojinha É A partir de quantas redes? A partir de vinte e cinco A partir de vinte e cinco Que preço tá bom, hein De vinte e cinco, né Essa aqui é quanto, ela? É, cento e trinta Cento e trinta, né E o que é essa? Essa aqui é vinte e cinco, né Vinte e cinco Essa aqui é trinta Trinta reais a cidade Aí lá do que falava já quarenta Aí lá por aí é sessenta Aquilo lado Aquelas outras, né É Sessenta e setenta Quilo lado lá Pilo lado Sessenta e setenta Mas é bem quanto também, né Mas é Muito bacana Mas aqui no olho é sessenta e setenta Essas outras, né Mas cara que tem que ver Dessa daqui, né Mas cara que tem é setenta Setenta Mas tá bom o preço ainda Bem bacana E vamos girando aqui então Boas vendas, viu Essa daqui Qualquer uma é cento e trinta Dessa daqui Varal Aqui em cima, né É uma varalão, né Cento e trinta aqui Acho que são Em cima, né Em cima, né Lá aqui são Cento e trinta É um tecido é bom, né Muito bacana Pessoal aqui E vamos girando Boas vendas Tudo de bom Amém E vamos pessoal aqui girando Vem lá com movimento No centro de apoio ao rumeiro, né Sempre Bem movimentado E tem várias lojinhas aqui também, ó A gente vai girando, né Olha só que bacana aqui Tem muita Variedade, né Aqui, ó Mantimentos E tá cheio Bem bacana Pessoal aqui Esse movimento, né E já a pracinha do centro De apoio ao rumeiro, pessoal Tá bacana aqui Que tem muita Variedade aqui de produto Pessoal Olha só que bacana, né E vamos seguir mostrando Pessoal aqui Tem umas cadeiras, ó Pessoal aqui Visita jazeiro Vê que aqui Tem muito produto, pessoal Aqui, ó Fazer as compras, né Aqui do Da visita E aqui sempre bem Movimentado Tem muita coisa Bacana aqui, gente Tem um short aqui Jim, bom dia Tudo bom? Quarta de quanto short? Bermuda? 30 reais Nossa, pressão bem bacana aqui 30 reais Tem que ser bem Existente, né Bem bondinho 30 reais, né Bacana E esses leves aqui Querem 13 13, né Só 13 reais, pessoal Os preços tão bom mais aqui, ó 13 reais, ó Bem bacana E aqui tem mais, né De 10 De 10, né Esse aqui De 10 Ó, 10 reais Muito bacana, né Então, boas vendas, viu Tudo de bom Vamos girando, pessoal Aqui Vamos voltar aqui, pessoal Estamos aqui Entre a Igreja Matriz, né E aqui, ó Tem muitas lojinhas Bacana E aqui, ó Tem estacionamento De ônibus, né E tem mais ônibus Também nessa localidade Muito bacana Então é isso, pessoal A gente fez um tour, né Aqui mostrando Aqui O centro de Apoio ao Romero E em Juazeiro do Norte, pessoal Que tá bem movimentado, né Então, se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um abraço a todos Então é isso, pessoal Nesse vídeo, né Fiz um tour No centro de Apoio ao Romero Mostrei a movimentação Pra vocês acompanharem Como andam, né Aqui Os lugares de Juazeiro do Norte Nesse período do ano Início de 2022, né Então, se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um abraço a todos